E o Kim é foda, na cama ele esculacha, te dá tapar na cara, te pega e te arregaça Ele é sinistro, o Kim é um perigo, esculacha no conflito, ele quer ficar contigo Mas não se esqueça que ele é cachorrudo, depois que a putaria começou a rolar no mundo, no mundo, no mundo Ele quer te fuder, ele quer te fuder, abre as pernas, fica de quarto, o Kim vai te comer Ele quer te fuder, ele quer te fuder, abre as pernas, fica de quarto, o Kim vai te comer Eu tô louco, apaixonado, eu tô passando mal com ele Olha o que a mulherada tá explanando no baile, rapaz E o Kim é foda, na cama ele esculacha, te dá tapar na cara, te pega e te arregaça Ele é sinistro, o Kim é um perigo, esculacha no conflito, ele quer ficar contigo Mas não se esqueça que ele é cachorrudo, depois que a putaria começou a rolar no mundo, no mundo, no mundo Ele quer te fuder, ele quer te fuder, abre as pernas, fica de quarto, o Kim vai te comer Ele quer te fuder, ele quer te fuder, abre as pernas, fica de quarto, o Kim vai te comer Eu tô louco, apaixonado, eu tô passando mal com ele Sou foda Vem, 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 vem Vem, vem, vem